A gente ficou crescendo, ficando mais velha, a gente ficou mais confiante pra ser mongol. Antes eu tinha um pouco de vergonha, agora não tem nenhuma. Agora nem uma, cara. Eu vou falar, deixa eu falar. Eu falo, eu falo. Não, mas assim, o que eu falei em relação ao programa, assim, a ser pesado. O que eu tô dizendo, assim, é que, por exemplo, né, eu já sou outra geração. Já tenho 32 anos, fui uma pessoa que fui criada no esporte. E eu vejo, assim, as meninas mais novas, elas são muito mais aceleradas, são mais precoces. Elas têm a cabeça mais livre de julgamento. É uma turma diferente. Então eu acho que, pra gente, que é mais velho, acaba sendo mais chocante do que pra quem é novo. Assistir o programa, sabe? Pra mim, isso é porque eu que vivi no esporte. Não, não. É, não, e assim, você comparando, por exemplo, o diferente do ex com outro reality. A faixa etária é completamente diferente e cada um condiz com a sua realidade. Entendeu? Tipo assim, Big Brother, o pessoal é mais velho. Então as coisas acontecem, mais ou menos, a pessoa vai ter a mesma vivência que ela tem na época dela. É o que tá acontecendo com os férias com o ex. E, assim, eu que acompanhei todas as temporadas, né, eu percebi que na maioria das temporadas, os protagonistas foram mulheres, né? Que sempre eram os que tinham mais seguidores e que criavam fã-clubes. E, assim, na sua temporada, né, desde que você entrou no programa, você foi um homem que fez muito sucesso e ficou muito querido. Você esperava isso? É, então... Isso é o que vocês estão falando. Tô brincando. Mas é verdade! Que isso, cara? Que não esqueça de vocês falando isso ao mesmo tempo? Que isso, cara? É combinado, ainda possível, cara. Natural isso, cara. Caralho, que bizarro. Aqui, ó. Não, então... Cara, eu não... Não, não... Acho que a gente não tem como esperar, porque... Cara, eu não sei. É tipo, só vai. Eu só fui, tá ligado? E eu não esperava mesmo, não esperava mesmo. E na oitava... Na oitava. Na quarta temporada, eu entrei muito depois, sabe? Eu entrei pra muito no final do programa. Então, eu não esperava ter... Esse chamariz todo que eu tive aqui fora, que, tipo, assim... Foi muito, acho que, pelo meu jeito mesmo. Eu acho que... Teve esse destaque na quarta temporada, por ser uma parada muito natural, muito espontânea, muito engraçada e tal. Do que mais pela pegação. Teve pegação e tudo mais, mas foi... Eu me peguei, enfim... Aquela loucura, tudo que vocês já sabem. Mas eu acho que foi muito mais pelo meu lado mesmo, pessoal, entendeu? Pela brincadeira, pelo astral. É, porque muda um pouco do que é realmente o programa. Porque o programa ali, a dinâmica é essa. É você ir se pegar, fazer merda, brigar, essas coisas todas, entendeu? Então, tipo assim, eu meio que fugi dessa coisa e levei uma parada mais cônica, assim, e fluiu, sabe? Eu não sei. Sério, eu não sei se foi por causa disso. Eu não faço ideia. Só foi, entendeu? E aí, na sexta temporada, só foi também. Cheguei lá, mas, tipo, com outro papel, que eu acho que realmente... Você entra de novo, entra com uma parada... É, tipo, é uma... As pessoas esperam mais de você, não tem jeito. Você que conhece a parada, você já viveu aquilo. Então, tipo, você tem isso na tua mente. Então, eu tinha isso na minha cabeça de, tipo, de tal ritmo e fazer a galera toda viver o que eu vivi, entendeu? Pra depois eu ficar aqui fora se arrependendo, ou então biscoitando na internet pra tentar a mídia de alguma forma. Faz, sabe? E, cara, isso não é maneiro. E aí, eu falava isso muito lá dentro. Falei, galera, pelo amor de Deus, mano. Riva isso aqui, cada momento. Se te chamar, aproveita. Óbvio que, porra, tu não quer pegar o cara ou pegar a mulher, você não vai pegar. Mas, tipo assim, você se joga, entendeu? Deixa rolar, não vai... É, exato, total. Não vai bloqueado, entendeu? Porque tem nem o que vai poder te bloquear. Tipo, ah, não, esse cara aqui falou merda pra mim lá dentro. Mas, tipo assim, o date é uma parada muito mais privada. Que você realmente consegue conhecer as pessoas. Então, a galera acha que bloqueia um pouco a cabeça, tipo, o date já. Cara, porque é muito complicado. Tá lá dentro, tá lá dentro. É bizarro. É muito bizarro. E sobre a edição do programa? É, porque eu imagino que deve... A gente não vê nada, né? Não tem um pay-per-view pra gente ficar vendo 24 horas e a gente só vê o que a edição bota. Tiveram coisas que eu já queria que aparecesse, que não foi pro ar? Deixa eu falar, assim, pra quem tá assistindo e não viu, né? Cara, essa última edição você já começou com 100% de aproveitamento, né? Era um programa, daqui a pouco ele tá com uma, tá com outra. E a frase que ficou histórica é Dormiu do lado do novo é o famoso, hein, me ouve. Assim, você começou a editar um ritmo pro programa tão acelerado. É. A galera foi. A galera foi junto. Então, então. Isso aí também tem um outro detalhe. Calma aí. O que vocês falaram primeiro mesmo? Que eu já ia responder. A gente não tem que ficar vendo o tempo todo. Então, o que acontece com a edição, realmente? Cara, são... A cada dois dias, forma um episódio. Então, tem 48 horas de gravação pra fazer uma hora de programa, entendeu? Então, tipo assim, não passa 90% das coisas, sabe? Então, tipo, o que eu gostaria que passasse... Ah, acho que o beijo que eu dei na Scarlet no oitavo episódio, que foi no date do Café Egeri. O primeiro beijo do date foi meio dela, que não passou. Foi mó beijão, assim, foi uma parada maneira, não passou. E eu acho que as explicações das brigas, entendeu? Porque deixa tudo muito aberto, deixa tudo muito vago. Então, tipo assim, a galera aqui fora deduz muito o que aconteceu, tá ligado? Sim. E aí, entendeu? E aí rola muito bafafá aqui fora. Então, se explicasse um pouco mais, desse um pouco mais de contexto, mas seria muito melhor, entendeu? Ô, Matheusinho, né? Por exemplo, eu achei que a Rebeca, tá? Eu acompanhei o programa junto com a Branca, assistiu a edição, eu vi tudo. Eu achei que ela foi um pouco, tipo, prejudicada. No início, eu fiquei com uma imagem pior, assim, dela. Depois, quando eu fui ver a lavação de roupa suja, as outras coisas que aconteceram, eu falei, poxa, mas não foi bem assim que mostrou. É, eu vi essa briga da Rebeca e da Scarlet, foi uma coisa pra mim que ficou muito ponto de interrogação, porque eu acho que, tipo assim, não mostrou nada direito e cada uma tem a sua razão. Eu fiquei bem confusa. Não espera eu chamar... Eu falei na sua cara, sua retardada. Você não espera eu pegar a sua mãozinha e te perguntar... Ué, minha filha, eu falei na tua cara. Sim, porque eu peguei a tua mãozinha e te perguntei qual foi. E falei... Não falei na sua cara. Porque eu te perguntei. Minha filha, eu não tô falando. Sua cara, eu não sou sua amiga, não sou nada sua, não, garota. Não sou nada sua. Você, pra mim, é uma desconhecida. E você é outra que tá julgando. Inclusive, você não basta numa filha da puta. É, cara... É, cara, é foda. Eu não entendi, Apinha, de quem é a razão. Eu também não. Eu vou dar detalhes, porque eu acho... Claro. Quem tem que falar são elas, sabe? Quem tá certo e errado. Mas eram as duas se bicando o tempo inteiro, tá ligado? É clima hostil, brother. Não sei do que a gente gosta. Tava um climão, né? Climão. Aí, tipo, tu falou da digital hit no início, que eu acelerei, não sei o quê. Muito. Cara, o que aconteceu? No primeiro episódio, que são os dois primeiros dias... É, então, nos dois primeiros dias que formavam o primeiro episódio... Cara, eu me desgastei muito, brother. É complicado. Eu falando, tipo... Ah, porra, vamos curtir aqui, não sei o quê. Se fosse uma mulher falando com as meninas, entendeu? É diferente. Concordo. Vocês vão receber de uma forma diferente, tá ligado? É diferente. Então, tipo assim, ficou geral muito travado. Muito travado. Todo mundo. E, tipo assim, nos dois primeiros dias eu me desgastei muito. E aí, no segundo dia, pro terceiro, cara, eu deitei. Aí eu pensei pra mim mesmo, assim, falei... Cara, sério, eu tô, meu irmão, já exausto com dois dias, brother. Tô acreditando nisso. Cara, calma. Faz o seguinte, mano. Faz o teu. Quando eu botei você na minha cabeça, não deu... Segundo episódio, já apavorei. Já me envolvi com a Flávia. Já entra a Camila, já me envolvo com a Camila. Aí acho que, depois desse dia, a rapaz também começou a ver, mais ou menos, como era a dinâmica. O sentido de, tipo, porra, se tu tá afim de alguém, tiver que rolar, deixa a mulherada também. Começou a se soltar nas brincadeiras e tal. Mas, mesmo assim, geral, ainda muito travado. O programa realmente só começou quando... Foi no dia que a Scarlett entrou. Que aí foi, cara, foi um alívio pra mim pra caralho. Porque aliviou muito o meu lado, no sentido de, tipo, agitar o tempo inteiro, não sei o quê. A Scarlett chegou, é bom também que ela já falava com as meninas, já dava outro ar pras meninas. Então, foi bom pra caralho quando a Scarlett entrou. Aí deslanchou o programa, aí começou a loucura do caralho. Já era o segundo da temporada dela também, né? Então, ela, tipo, já tinha, assim, uma experiência e sabia qual era a vibe do programa. É da carta. Teve menina que tava desconfortável pra brincar daquilo, já levando pro machismo tudo. E, cara, eu vi você... Eu juro, Matheusinho, eu fiquei, assim, até com pena, porque eu vi você constrangido. Eu te vi ali... Você, cara, isso só é uma brincadeira. E esse é, não, isso é coisa de macho, sei lá, tipo, essas coisas assim. Não, e no final do programa, tipo, tanto foi essa coisa, né? Desse programa ter tido homossexuais e tal, dessa desconstrução toda, que no final do programa teve até, tipo, o homem que é heterossexual dando estalinho na brincadeira com o homem que é gay. E, tipo, assim, tudo na maior leveza do mundo. E sem o menor preconceito. Acho que foi uma quebra de tabu muito legal que vocês tiveram na casa, assim, sabe? Não, foi, foi. Cara, foi o que eu te falei. No início ali, eu não vou dizer que a palavra, não sei nem se pode ser constrangido, mas, tipo, assim, eu me incomodei no sentido de, tipo, caralho, calma aí, meu amor. Aqui é zero sentimento, zero nada. É apenas uma brincadeira. A gente tá interagindo, sabe? O programa é esse, a dinâmica do programa é esse, se divertir, tá ligado? Se jogar, entendeu? E, tipo, assim, não é questão de brigar ninguém, ninguém é obrigado a nada, bro, obviamente. Mas, tipo, assim, pelo amor de Deus, tipo, o que é que eu vou fazer lá, tá ligado? É tipo isso, né? 300 milhões de pessoas querendo ter oportunidade, tá ligado? De querer viver a parada mesmo. E a galera, no início, tipo, what the fuck? Tipo, não vou destarir ninguém, não vou fazer nada com ninguém, não sei o quê. Eu virei pro, tipo, não explanei assim, mas eu virei e falei assim, tipo, tá bom, tô na próxima, vou botar o Tom Cruise e o Brad Pitt aqui pra ver se interessa a vocês, tá ligado? Porque, tá ligado? Não é possível, sabe? Aí eu falei, cara, se joga aí, mano, vive, vive, vive a parada, isso aqui é incrível, a gente tá num lugar paradisíaco, porra, milhões de pessoas queriam estar aqui no nosso lugar, entendeu? E, meio que fazendo joguinho, fazendo charminho. Sim. Cara, o início foi bem complicado, mano. Eu reparei muito isso e total de acordo, entendeu? Tipo, quem vai pro Difference com o Ex sabe qual é a vibe do programa, você sabe exatamente pra onde você tá indo. Não é pro retiro espiritual, nem um retiro de yoga, entendeu? Pô, você vai lá pra apegação, gente. Pelo amor de Deus, é um carnaval privado aquilo ali, né? Pô, total. E sem gastar um real, né? Exatamente. Exatamente. E eu queria saber, assim, se você participaria de algum outro reality sem ser o Difference com o Ex, se você tem... O que que são os pônus agora, assim, daqui pra frente, né? Agora que tá passando a quarentena, eu espero que sim, que tá passando a quarentena. Como que tá a sua vida? Fora o Polo Aquático, eu sei que você continua treinando. É, então... É, o Polo continuou. Acho que o Polo não vai dar pra largar, não. O Polo eu vou ter que manter. Eu gosto muito desse esporte. E, cara... Então, eu entraria, com certeza, eu tô reality. Parece que, tipo assim... Outro Difference com o Ex, eu não sei se eu entraria... Eu falei que eu não sabia se entrava, porque... É por questão que... Eu não sei como é que seria o público, entendeu? Eu não sei se ficaria uma parada muito saturada, entendeu? Pro público. Mas eu entraria em outra temporada, certamente. E eu acho que, com certeza, eu entraria... Eu fecharia de entrar numa fazenda também. Entendeu? Vamos ver. Vocês me chamam ano que vem, tá? Mas, assim, sem brincadeira. Eu acho que tinha que ter novinho em todas as temporadas do Difference com o Ex. Você toca o terror. Realmente, a sua participação, cara, foi épica. Épica, épica. E outra coisa, né? Assim, esse período de quarentena, né? Que ficaram muito em evidência no programa. Todo mundo que tava ali na sua temporada do Difference com o Ex. Isso ajudou muito pra você agora nos trabalhos também, né? Já que a noite tá parada, né? Você ter começado a trabalhar como influencer, tá aí aparecendo. Foi uma coisa que te gerou um outro tipo de trabalho, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu ainda iria preferir a vida normal. No sentido de mídia pessoal, acho que a vida normal pra mim seria 15 vezes melhor. Porque eu tô no meio, eu tô com todo mundo sempre, certo? Vocês me dão. Então, tipo assim, pra mim o normal seria, tipo, 10 vezes melhor. Mas, tipo, foi bom. Foi bom também ser assim. Foi bom também ver também o que a galera realmente achava. O que a galera tava realmente achando. Que a galera ficou realmente totalmente antenada no programa. Mas, e vários trabalhos também pintando em relação a influencer também. Pra homem é muito mais difícil. Os canais são bem mais curtos, assim, né? Mas, é, mas várias paradas aparecendo. E, tipo, sem pressa também. Não tenho pressa nenhuma, graças a Deus. Sou muito de boa em relação a isso. Deixa acontecer. O que tiver que ser, vai ser. E, vambora. E tá sendo, pronto. Então, vamos aproveitar. E, Matheuzinho, o seu coração nunca teve dono? Você não se apaixona? Como que é isso, né? E você viveu lá, ambos, assim, na night, com várias ex. Como é isso? Lá vem Pedro. Cara, isso aí, hoje em dia, é, não, é, realmente, hoje em dia eu tô blindadão, mano. Não dá não. Porque, cara, a minha vida tá começando a deslanchar muito agora. Tá deslanchando. Tipo assim, não dá, cara. Eu até chego a me envolver, assim, mas sempre, sempre pontuando o, realmente, como tá a minha vida, entendeu? Pra, realmente, não ter aquele apego de, tipo, muito coração e esquecer da cabeça. Então, eu tô muito na minha estrada, entendeu? Eu tô muito feliz comigo mesmo. É, tô bom. E, então, tipo, é, eu tô deixando fluir. Tipo assim, eu não me privo de nada. Mas, tipo assim, eu tô meio que bloqueado ainda pra me envolver. Porque não tem condição. E a vida voltou ao normal agora, de novo, também. Então, a chapa vai ficar mais quente. Então, não tem como, não tem como. Solteirão, solteirão. Claro que Deus. Bom, Matheuzinho, novinho, muito bom receber você aqui. Eu espero que a próxima vez que a gente faça alguma entrevista, alguma coisa, seja... A gente se encontre pessoalmente. Pessoalmente. Com uma balada, com nossos amigos. Ou então, pode ir dentro da piscina bebendo, né? Que agora a gente bebe também. É, agora a gente saiu do alto rendimento. Foi pro alto rendimento. Vamos fazer isso. Arrumar uma brincadeira forte. E é isso. A gente quer agradecer a sua presença aqui. E dizer que, cara, a gente, como sua amiga, que te conhece há muito tempo, a gente tem muito orgulho de você. Você é uma pessoa muito alegre. Muito alegre. E só passa coisa boa. Só passa coisa boa, sabe? Então, cara, continua aqui. Cara, o mundo é pequeno pra você, sabe? A gente ama você. A gente ama você, Matheuzinho. Obrigado, meus amores. Valeu pelo convite. Amo muito vocês também. A gente se conhece há muito tempo. Espero que a gente tenha muito mais sucesso. A gente merece pra caralho. Essa é a verdade. E obrigado pelo convite. Podem chamar de novo, mas agora presencial e bêbados. Vambora. Tamo junto. Até a próxima. E é nóis. Tá. Então, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like e tocar o sininho. Beijo! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma